Gente, eu fui procurar agora bolões da Mega da Virada. E de repente eu encontrei uma coisa muito diferente. Olha isso. Então, o que eu fiz? Eu comprei dois bolões. Mas eu também fiz um jogo da árvore, gente. Eu peguei um pra arriscar. Vai que, né? Vai começar a chover aqui. Ó, em ver mesmo. O moço para o ano que vem. Gente, eu cheguei aqui na maior chuva. E tô indo embora na maior chuva. Mas, pelo menos, eu consegui os bolões de hoje. Mas eu vou comprar mais uns dois, uns três. Eu quero achar bolões baratos, gente. Eu comprei dois de 15 reais. Eu quero achar bolões na faixa de 5, 7 reais. Acho que vai ser difícil de encontrar. Mas eu vou tentar. Beleza? Aí eu faço a correção pra vocês nos vídeos. Depois sorteio, né? No caso... Nossa, eu acho que depois do dia primeiro. Aí eu faço a correção pra ver quantos acertos e quantos acertos nesse da árvore também. Beleza? Vamos ver se vai dar sorte, né? Vai que é um jogo que não... Vamos dizer que eu não marquei. É um jogo da sorte mesmo que eu escolhi assim, aleatório. E é isso aí. Sorte pra gente, né? Fui chamar. Coloquei no aplicativo pra chamar Uber, gente. Tá dando 50 reais. Vocês têm noção? Eu prefiro pegar um ônibus aqui, que eu vou pagar o quê? 5 reais. Tenho que caminhar 14 minutos. Pegar um trem, na verdade. O metrô. O trem é ótimo. E depois pegar um ônibus. Mas aí tem integração. Vai pagar a média de 7,50, né? Ah, tá. Melhor do que 50 reais, uai. Tá doido? Vamos lá, gente. Então, é o tour de hoje. Se eu correr aqui antes que a chuva engrosse. Tô correndo pra... Gente, se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais eu quero andar de ônibus na minha vida. E essa é a tour de hoje, hein, gente? Acho que não vou filmar mais, não. Porque agora eu tô saindo pra rua. E é isso aí. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.